Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje eu quero fazer um unboxing para vocês e dar minhas primeiras impressões da RTX 3080 da Game World, modelo Poenix. Ah, cara, eu sei que é Phoenix, cara, eu sei que é Phoenix, né? A gente, como a gente não pode mostrar aqui, como é o nome daquela coisa que corta? Estilete? A gente vai abrir essa placa de vídeo aqui, que ela está lacrada. Ela foi entregue quando, Joanda? Para ti? Foi entregue para ti? Foi sexta, acho. Deixa eu tentar abrir isso aqui. Não corta isso aqui. Não? Não corta, eu vou ter que providenciar outra ferramenta aí. Tá, mas vocês já podem ver na frente aí da caixa. Daqui que eu corto, tá? Essa unha de cortar a bergamota? Sim, eu estou trabalhando na roça nessa quarentena. Caraca, o Joanda abriu na unha o bagulho, cara. Você tem a noção. Você tem a noção. Continuando aqui o nosso unboxing. Sempre com muito profissionalismo, a gente vai fazer aqui esse unboxing da nossas primeiras impressões. Então, cara, vocês estão vendo a caixa? Não tem nada que mostrar para vocês. Eu estou apenas torcendo para que seja um modelo que eu nunca peguei na mão. Que ele seja diferenciado da 3090, que foi a primeira placa da Game Ward que eu tive acesso. Foi a 3090. Começamos aqui em grande estilo. Começamos aqui em grande estilo. Em breve vai ter mais coisa da Game Ward no canal, Jonas? Vai. Vai vir o quê? Dá para falar ou não? Não dá para falar. O Dorsano não falou nada, mas eu acho que não dá para falar, então eu não vou falar. Mas está vindo mais coisa da Game Ward aqui no canal com exclusividade. Para ter acesso a todos os sorteios que a Game Ward vai patrocinar para lá no futuro aqui, vamos pedir para eles lá no Instagram, Facebook e nas redes sociais, tá? Não tem o que falar. Vem aqui a paradinha de espuma com uma parada que ninguém vai ler. E aqui está a placa. Vamos ver aqui, cara. Jota. Déjà vu. Déjà vu. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar ela aqui da caixinha. Cara, ela é igual a 3090 mesmo? Ela é igual a 3090 mesmo, Jonas. Vem com esse adaptador aqui de 2 de 6 para 1 de 8 pinos que você não deve utilizar. Deve ter alguma lei que força os fabricantes a mandar isso, né? Mas você não deve utilizar isso, cara. Compre uma fonte boa, uma fonte de qualidade. Ela vem aqui com aquela parada. Ela vem aqui com aquela paradinha de segurar, ó. Para segurar a placa. Essa placa foi muito pesada para ela não empenar para trás. E como vocês podem ver, eu vou abrir. Eu vou fazer um take agora abrindo a placa aqui tirando. Vai ter que ter um take. Vai ter que ter um take tirando isso aqui. Vai ter um take, tá? Vai ter um take. Viram? Viram no take ali? É, isso aí, né, Jonas? E está aqui a placa, cara. Vai, Jonas, eu vou te falar um negócio assim que eu estou decepcionado, cara. Ela é igual a 3090, cara. Ela é igual. Mas está bonita essas placas. Não, bonita é. Não, ninguém está falando que está feia. Na verdade, isso é muito bom. Cara, pelo que deu para perceber, essa linha Fenix deles, cara, é igual a todas, ó. O backplate dela é de metal, tá? Vocês vão ver aí. O backplate dela é de metal. E outra coisa que eu não comentei até na 3090, cara, é que toda essa parte aqui da frente, isso aqui, ó, é de metal, tá? Os fãs aqui, obviamente, são essas partes aqui. Os fãs, obviamente, são de plástico. Mas essa parte aqui, ó, é toda de metal. E ela vai aqui para cima no GeForce RTX também é metal. Eu achei ela bem, cara. Ela é uma das placas que eu peguei nos últimos tempos mais sólidas, né? Porque vocês viram já na 3090, para quem não viu o unboxing pode dar uma olhada, mas ela tem uma chapa de metal aqui, cara. Ela tem um backplate que liga com uma chapa de metal e faz tipo um sanduíche entre o PCB, tá ligado? O PCB que é o chip em si, né, cara? Então ela tem o backplate, daí vem o PCB, né? Vem o chip em si da placa aqui e aí vem mais uma placa de metal por cima. Dá uma rigidez, deixa a placa realmente muito sólida, cara. Eu acho que ela é uma das placas... Eu acho que talvez depois da Founders Edition, né? Na verdade, essa aqui é a única placa que eu peguei da RTX 3000. Mas todas as linhas de placas que eu peguei, cara, essa aqui é uma das placas realmente mais sólidas, porque ela tem... Eu tô falando de Gigabyte. Ah, não, mas eu não compara. O Jonathan tá falando que eu já peguei a placa da Gigabyte na mão. É, mas não compara. Aqui, ela tem essa parada de metal toda, cara, que faz com que... Não somente que ela seja rígida, mas que ela seja muito pesada, tá? Então é por isso que a Game Ward já manda aquela paradinha pra você colocar aqui pra deixar a placa, tá ligado? No seu gabinete, depois ela ficar quietinha, bonitinha. E não forçar pra não empenar pra trás, tá ligado? Eu acho pouco provável que vai empenar pra trás alguma coisa do tipo, tá ligado? Mas melhor prevenir do que remediar. E a Game Ward manda isso pra vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada em todas as aletas dela. Lembrando que essa aqui não é uma Enginering Sample, então essa aqui é uma versão Retail. Qual que é a diferença das duas, cara? A Enginering Sample é uma placa escolhida, muitas vezes, a dedo, pelas fabricantes e enviadas para os reviewers fazer os reviews, né? E essa aqui é uma versão Retail. Essa aqui é uma versão, na verdade, que é de um cliente, né, Jonathan? Isso aqui é de um cliente. Sabe qual foi o nome do cliente? Tem o nome do cliente, alguma coisa do tipo? O Jonathan vai dar uma olhada em qual foi o nome do cliente. O cliente comprou e ele nos autorizou a fazer o unboxing da placa dele, tá? Então ela tá aqui. Cara, o que eu posso falar? Olha só, olhando aqui pras aletas, é por isso que eu tava falando a questão das aletas. Porque às vezes tu recebe a placa que vem direto do fabricante e ela foi escolhida a dedo. Ela tá com todos os detalhes perfeitos. Essa versão aqui não, cara. É uma versão Retail. É como ela sai da caixa, como você em casa vai comprar e receber. É interessante fazer esse disclaimer, né? Porque às vezes o cara ganha um produto daqui a pouco melhor, não sei o quê, diferenciado. E na verdade tu compra e depois é outra coisa diferente. Nesse caso, não é isso, tá? É a versão que vocês vão receber em casa. É o Júlio César, membro do canal. Júlio César, membro aqui do canal. Cara, muito obrigado por nos proporcionar, por me proporcionar aqui pegar esse vídeo e fazer um unboxing exatamente igual da 3090, porque a placa é muito parecida. Na verdade a placa é igual, né? Esteticamente, pegando ela na mão aqui, realmente a placa é igual a 3090. O que é bom. Dá pra mais pegar depois, se ele dá uma olhada. Mas o que dá pra perceber é que eles não economizaram nos detalhezinhos, né? Cara, bastante detalhe, tudo de metal. É algo realmente difícil de ver hoje em dia. Placas de vídeo que estão sendo feitas aí com PCB de papelão, estão sendo feitas aí, cada vez, com menos qualidade. Como é bom ver a Game Ward. Na verdade, agora é a segunda placa da Game Ward que eu estou pegando na mão, né? E é exatamente igual a 3000. Eu queria que ela fosse um pouquinho diferente, só pra mim ter uma reação um pouco diferente, tá? Essa parte aqui de plástico, ó galera, essa parte aqui de trás, ó, a preta aqui, ela é de plástico, tá? A parte que é de metal é essa parte aqui que é toda, que é mais acinzentada. O que é preto aqui, essa parte preta aqui é de plástico e aqui em cima, né? Daí seria de metal. Ela tem dois conectores de oito pinos, tá? Super tranquilo aqui, dois conectores de oito pinos. E, cara, isso aí, quantas conexões? Uma DVI e três display ports, cara. Super tranquila, super linda, super maravilhosa, mas DX3080, cara. Essas placas aqui, tá faltando no mercado, né? Vocês devem estar sabendo que essa placa aqui tá faltando no mercado. Tem pouquíssimas unidades dessas. Nós conseguimos, acho que foi três peças só que chegou dessa placa. Foi três peças, se não me engano, chegou? Foi três peças. O João tá chacolando na cabeça, eu achei que ele tava comendo um derrame, porque ele tava chacolando na cabeça meio assim, tá ligado? Tá meio estranho. Mas foi três peças só dessas que chegou, que realmente é um pecado, né, cara? A gente vê quantas pessoas, a gente tá conversando sempre pra passar no Discord. Se você quiser virar membro aqui do canal, cara, tem todos os tiers aqui pra você virar membro. Tem tiers a partir de três reais. Escolhe ali qual que é o tier que mais te interessa, tá? Os floquinhos gold. Nós tínhamos falando que os floquinhos gold, que é o pessoal que tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. E, cara, tem muita gente atrás dessas placas e tem uma fila de espera gigantesca. Tanto que chegou as três peças e foi assim, ó. Tá ligado? Acabaram que instantaneamente, tá? Tem previsão de quando vai chegar mais, Jonathan? Não. O Jonathan falou que talvez semana que vem. Na verdade ele falou que não, mas eu quero deixar vocês com esperança no coração, tá? Pessoal, muito obrigado ao membro do canal que eu já esqueci o nome, eu não comenti. Júlio César. Júlio César, Jonathan, tá me no... Então vamos cortar aqui. Ó, vou fazer edição aqui. O Rodolfo não vai fazer que eu esqueci o nome do cara. Então muito obrigado ao Júlio César, cara, que comprou essa placa. Vai receber ela toda linda, toda maravilhosa, tá? E quer falar, comentar alguma coisa sobre a garantia da placa, Jonathan? Quer comentar alguma coisa? Preciso comentar alguma coisa sobre a garantia? Essa aí vai ter dois anos que eu acho perto. Tá, essa placa aqui vai ter dois anos de garantia com a ChipiArt, tá? Lembrando que se você for comprar essa placa em outro lugar, você deve ver os termos de garantia deles. Tá? Então eu garanto a garantia aqui na ChipiArt. Eu garanto a garantia. Porque eu sou um dos proprietários. Jonathan, quer aparecer aqui também pra eu falar que nós somos os proprietários da empresa? Não precisa. Vamos botar uma foto do Jonathan. Vamos botar uma foto do Jonathan. Um dos melhores momentos do Jonathan aí no YouTube. Nós somos os proprietários da empresa, então nós estamos garantindo que você vai ter a garantia de dois anos aqui com a GameWard, comprando aqui diretamente com a ChipiArt. As outras garantias, as outras eu não posso falar nada, não posso falar nada. Esse problema não é meu, entendeu? Pessoal, um grande abraço então a todos vocês com um agradecimento especial novamente para o... Júlio César, que eu não esqueci o nome de novo, esse corte que vocês viram aí não foi porque eu esqueci o nome de Jonathan de novo, cara. Araú? Júlio César. Júlio César, você mora no meu coração, muito obrigado. Eu espero que essa placa te traga tanta felicidade quanto ela trouxe pra mim aqui durante esse unboxing. Um grande abraço para vocês, valeu e tchau, tchau. Eu já esqueci o nome, não vou mentir. Júlio César. Eu já esqueci o nome, não sei se é Júlio, eu já esqueci o nome.